Como é? Zico quer ser presidente da Fifa? É, Blatter, ele pediu apoio da CBF. O Zico é muito popular no Brasil, conhecido no mundo, tá complicado. Ou não? Ou não? Ele é popular, nós estamos queimados, pode ser um bom nome se ele jogar no nosso time. Não sei se joga não. Que experiência ele tem com a Fifa? Participou de Copas do Mundo? Três, e não ganhou nenhuma. Ih, mau sinal, nunca vi um presidente da Fifa sair de uma Copa do Mundo sem ganhar. Tem razão. E nos bastidores do futebol ele tem experiência? Já treinou times no exterior, já treinou seleção, já... Seleção? Tá dentro! Qualquer restreinador da seleção brasileira é brother, mano, ninguém entra nessa sem conhecer muito bem nós... Do Japão, seleção do Japão. Japão? Você sabe como eles tratam pessoas como nós no Japão? É, sei. E você ainda perde tempo me ligando? Eu não pensei direito.